Pois é, olha só, integrantes da CPMI do 8 de janeiro estão analisando 285 requerimentos na sessão de hoje, são aí pedidos, colocados pelos próprios parlamentares em pauta. A ideia é que sejam aprovados os primeiros convites, convocações para depoimentos. Nessa lista tem nomes bem conhecidos de vocês aqui na CNN Brasil. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, também o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Para discutir a CPMI do 8 de janeiro, o CNN Dois Lados de hoje recebe os deputados federais Marcel Van Raten, do Novo, e Tadeu Veneri, do PT. Tudo bem? Muito bom dia para vocês. Eu vou começar com o Marcel Van Raten hoje. Deputado, a gente vê que não tem consenso nem para votar os requerimentos, é como se faltasse um tipo de acordo de procedimento, uma conversa inicial antes da votação em destaque, antes da votação de fato. É para votar um a um, é para votar em bloco? Qual a avaliação do senhor e como é que destrava este primeiro dia de sessão? Olha, Basília, bom dia, obrigado pelo convite, também Tadeu, obrigado pela oportunidade desse debate. Inicialmente, é importante dizer que essa CPMI, ela precisa ter a independência e o rigor necessário para decidir, finalmente, quem foram os responsáveis por ação ou omissão de todos os ataques que nós vimos à sede dos três poderes durante o dia 8 de janeiro. E não só o que levou a esses ataques, por ação e por omissão, como eu disse, como também as consequências deles, e que têm sido até hoje sentidos por muitas pessoas que estão presas injustamente, ou que têm suas restrições de liberdade nos seus municípios depois de terem sido presas, sem que o devido processo legal esteja respeitado. Os ataques à democracia, ao Estado de Direito, eles não acontecem só com pau e pedra, não acontecem só com quebradeira, acontece também quando se rasga a Constituição, quando se desrespeita a lei. Respondendo à pergunta, portanto, o mais importante, a meu ver, é que nós tenhamos uma comissão parlamentar mista de inquérito que seja rigorosa e acompanhe com independência e, portanto, dialogue com ambos os lados, governo e oposição. E eu lamento a postura, principalmente que a gente tem observado da relatora, que não está tendo essa isenção, apesar de ter prometido isso no início dos trabalhos. O presidente Arthur Maia tem sido um magistrado nessa comissão, eu reconheço isso, e é na confiança no trabalho dele que nós precisamos nos embasar agora para torcer que essa comissão realmente seja algo que traga com independência e isenção todos os resultados que nós aguardamos como brasileiros. Ao vivo agora a gente tem aí imagens de momento da CPMI do 8 de janeiro. Como é uma comissão mista, vocês estão vendo imagens tanto de deputados quanto de senadores passando aí na tela da CNN Brasil. Deputado Tadeu Veneri, a mesma pergunta. Se não tem acordo nem para votar requerimento, como é que vai investigar de uma maneira sólida qualquer informação do 8 de janeiro? Bom, veja, Basília, primeiro, agradecer o convite e também ao deputado Marcel. Eu acredito que nós estamos no marco do 8 de janeiro, mas a CPMI certamente vai se reportar a fatos anteriores ao 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi aquela tragédia que nós vimos no domingo, que nós vimos aqui no Brasil todo, aliás, o mundo todo, acompanhou estarrecido, milhares de pessoas no início sendo conduzidas, inclusive, ou pelo menos sendo escoltadas pela Polícia Militar até alguns prédios públicos. Antes disso, acampados durante cerca de 50, 60 dias no entorno dos quartéis, no Brasil inteiro. Antes mesmo disso, logo após as eleições, fechando rodovias, algumas pessoas estavam aqui, depois estavam nos atos, participaram daquele processo de impedir que as pessoas se locomovessem em vários pontos do Brasil inteiro. Então, eu entendo que a CPMI vai ter, sim, que fazer uma retrospectiva antes do que aconteceu no dia 8 de janeiro e, posteriormente, ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. Se vai haver consenso para que nós tenhamos, e seria o correto, talvez, que nós tivéssemos um mínimo de entendimento para quem será convocado, de que forma será convocado, de que forma a CPMI pretende, no seu tempo, chegar às suas conclusões, nós vamos acompanhar ao longo do processo. Agora, sem dúvida nenhuma, é preciso que nós tenhamos e possamos passar a limpo o que aconteceu no dia 8 de janeiro, mas o que aconteceu antes, que, para mim, é tão importante de ser investigado quanto o que estava no 8 de janeiro. Porque o que precede o 8 de janeiro é todo um processo de construção, no meu entendimento, de uma tentativa de golpe de Estado. Nós não estamos fazendo só alusão a todo um processo de quebradeira, um processo, e o deputado Marcial lembrou aqui, um processo posterior, onde o STF tem a determinação, e hoje o inquérito já se faz, a mais de mil pessoas que estão aqui durante esse período, que aquelas que não tiverem responsabilidade direta, certamente sairão agora, as que não tiverem responsabilidade direta, irão responder com privação ou não de liberdade. Mas, antes disso, as pessoas se deslocaram para cá. E, para que se deslocassem para cá, elas não vieram só por sua conta. Alguns vieram, mas a maioria veio patrocinado, veio bancado. Nós tivemos, inclusive, o fato de um deputado, há dias atrás, talvez num arrobo, dizer que ele deveria estar preso porque ele pagou, ele bancou. É preciso que se investigue tudo isso. E, a partir daí, nós temos, obviamente, as consequências desses atos. O que nós não podemos é novamente conviver com os fantasmas que, de tempos em tempos, chegam até nós e chegam, cada vez, numa proporção muito maior e muito, eu diria, muito mais agressiva. É verdade que nós temos hoje uma divisão na sociedade, mas também é verdade que esse fato dessa CPMI agora fazer essa investigação, ele talvez possa caminhar para uma pacificação que todos desejam. No destaque aí da imagem agora, a gente está vendo ao vivo a CPMI do 8 de janeiro, o senador Espiridião Amin está falando aí de uma maneira bastante enfática, defendendo um ponto de vista. Pelas conversas que a gente tem tido com o senador, pela gesticulação que eu estou conseguindo acompanhar aí da imagem, assim como os senhores, ele quer ter acesso aos relatórios de inteligência do Gabinete de Segurança Institucional. Este é um dos capítulos dessa investigação que precisa ser destrinchado pela CPMI. Depois do 8 de janeiro, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, encaminhou três versões do relatório de inteligência, sendo que a primeira versão não traz os 11 informes, os 11 alertas que chegaram no celular do então ministro do gabinete, Gonçalves Dias, falando da movimentação dos manifestantes. Foram informes, alertas datados de 6 a 8 de janeiro. Então, antes do estrago que aconteceu aqui em Brasília. O Espiridião Amin, a CNN Brasil, ele disse que iria reforçar este ponto na CPMI, que ele quer ter acesso a todos os relatórios de inteligência do GSI e também trazer o próprio órgão à comissão para que explique se houve fraude ou omissão de informações no que foi relatado à Comissão de Atividades de Inteligência do Congresso Nacional. Qual o peso da investigação quando o assunto é GSI na avaliação dos senhores? Deputado Marcelo Van Hatten. Bom, Basília, eu acho fundamental saber qual foi a ação e a omissão precisa do GSI. Aliás, parabéns à CNN, que divulgou imagens que o governo Lula não quis tornar públicas. Nós pedimos pelo Partido Novo as imagens do 8 de janeiro dentro do Palácio do Planalto e esse acesso foi negado. O governo decretou sigilo. Aliás, outro órgão de imprensa, a Folha de São Paulo, também pediu via lei de acesso à informação e o governo Lula negou. Lula, que na campanha disse que não deveria ter sigilo sobre nada. Felizmente, a CNN fez um trabalho primoroso jornalístico de divulgar as imagens. Obviamente, só conseguiu inicialmente divulgar um pedaço, mas tem todas as demais imagens à disposição agora e nós precisamos ir mais a fundo, também ter as imagens do Congresso, também ter as imagens do prédio do Supremo Tribunal Federal. E eu quero deixar claro aqui que fala alguém que foi independente durante os últimos quatro anos, quando governou o presidente Bolsonaro. Eu disse às pessoas, inclusive da tribuna da Câmara, que não era adequado, sob o ponto de vista de manifestação política, no meu entendimento, como alguém que é de direito e foi contra a eleição de Lula, se manifestar diante dos quartéis. Agora, não ser adequado não significa que é ilegal. O que aconteceu foi colocar muita gente numa suposta ilegalidade, suposta porque não existe na lei, e depois a prisão de milhares de pessoas, como disse o deputado Tadeu, completamente injustificada, sem base legal, sem base constitucional, agressão aos direitos humanos, fundamentais de liberdade de expressão e também de dignidade pelas condições que as pessoas estão encarceradas, tenho devido acesso a advogados, coisas com as quais eu tenho convicção, a esquerda concorda comigo, inclusive porque normalmente levanta a bandeira dos direitos humanos, mas não tem verbalizado. Eu acho muito triste isso, que quando é contra pessoas com as quais eles não concordam, não estão fazendo a defesa dos direitos humanos. E é por isso que a responsabilidade deste governo, por omissão, inclusive, com o general Gonçalves Dias, à frente do Ministério do GSI, naquele dia 8 de janeiro, não tomando as atitudes que deveriam ser tomadas, bem como o do ministro Flávio Dino do Ministério da Justiça, precisam ser rigorosamente apuradas, porque não é só por a ação que se comete crime, não. Principalmente quando se é autoridade pública, a omissão pode ser tão grave ou ainda mais do que a ação. Deputado Veneri, qual é o peso da investigação da CPMI quando o assunto é GSI? Tem vários requerimentos, eu dei uma passada aqui de olhos nesses últimos dias, tem pedido para ter acesso às imagens exatas, imagens ali do corredor, da antessala do gabinete presidencial, tem pedido para saber desses relatórios, desses informes de inteligência, tudo bate lá, na porta do gabinete de segurança institucional, fora os inúmeros requerimentos para que o ex-ministro desta pasta, o general Heleno, seja ouvido, o atual ministro, o general Amaro e o primeiro-ministro da gestão Lula, Gonçalves Dias. Qual a avaliação do senhor? Esta é uma linha importante de investigação ou já é um ponto superado? Eu vejo, Brasília, que é importante que se investigue tudo. Você tem uma CPI, você vai fazer a investigação sobre todos os pontos que aconteceram. Agora, nós não podemos ter de versar. As pessoas que estavam lá, as pessoas que fizeram um processo de depredação não só físico, mas também simbólico, contra o Congresso Nacional, contra o STF e o Palácio do Planalto, não são pessoas ingênuas, não são pessoas que foram movidas como uma torcida organizada num jogo de futebol. Elas sabiam muito bem o que estavam fazendo e por que estavam fazendo. Então, se estão presas, e aí eu divirjo do deputado Marcel, se estão presas, estão, sim, porque cometeram crimes. Ou não é crime você depender do patrimônio público? Ou não é crime você propor o golpe de Estado? É o golpe de Estado, nossa Constituição, é claro, o golpe de Estado é previsto como um crime passível de prisão. E enquanto não houver o julgamento adequado do que se fez lá, essas pessoas vão continuar presas. E aí não é uma questão só de direitos humanos. Aliás, eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos durante 14 anos. E nós entendemos que há, sim, um processo de ampla defesa, mas que é o processo de responsabilização. Assim como o GSI. Se se investiga os cinco dias, porque são cinco dias, do governo Lula, a partir do dia 1º, dia 2º e em diante, e a CNN fez muito bem divulgar as imagens, que se investigue também o que aconteceu antes. Ou será que o GSI passou a existir só do dia 2º de janeiro em diante? Será que o GSI só recebeu informações do dia 2º de janeiro em diante? Antes disso, não havia informações. Nenhum militar que estava no GSI tinha informações do que ocorria no entorno dos quartéis. Nenhum militar ou nenhum órgão de segurança de inteligência tinha informações sobre o que acontecia desde o fechamento das rodovias. Eu acho muito simbólico que, às vezes, se tente fazer quase que uma linha de corte e o mundo começa a partir do dia 2º de janeiro. Não é verdade. Nós sabemos que o GSI, durante esses anos anteriores, e mesmo que nós tenhamos divergência, o deputado Marcel, mas o deputado Marcel é uma pessoa que é bastante competente, e entende que, mesmo antes do dia 1º de janeiro de 2023, o GSI já trabalhava e trabalhava numa linha, que hoje fica demonstrado, de não conter aquilo que acontecia no entorno dos quartéis, aquilo que acontecia nas rodovias, aquilo que acontecia na troca de mensagem, inclusive, com minutos de golpe. Então, não é possível que a gente não entenda que o que aconteceu foi, de fato, orquestrado para se derrubar um governo legitimamente eleito. É isso, senhores. Muito obrigada pela participação, mais uma vez, aqui no CNN Dois Lados. Olha, neste momento, a gente está vendo na imagem da CPMI do 8º de janeiro, o deputado Felipe Barros, ele me mandou uma mensagem aqui, dizendo que está reivindicando que todos os requerimentos de oposição, de governo, sejam analisados na sessão de hoje, não separadamente, somente os requerimentos apresentados pela relatora. É uma queda de braço, também compreendo que de protagonismo ali, sobre quem vai dar a voz desse pontapé das investigações, o passo um dessas investigações. Deputado? Eu só queria acrescentar que teve gente presa, sim, no dia da depredação, a lei precisa valer de acordo com o crime praticado, nem mais, nem menos, mas há pessoas que foram presas que chegaram no dia 8 à noite em Brasília, que não estavam na hora da depredação, e o que moveu muitas pessoas foi um sentimento de profunda indignação, que é natural, inclusive o PT muitas vezes se indignou quando esteve na oposição e com eleições de outros presidentes, e não significa que por fazer uma manifestão política necessariamente a pessoa esteja tramando um golpe. É só isso que eu queria deixar claro, porque aqui eu estou tentando fazer a defesa técnica o mais possível para a gente não entrar também nesse discurso de golpe, ou que todos estavam imbuídos de um sentimento que a gente percebe, não era, do que eu tenho percebido, majoritário, com certeza, as pessoas que ali estavam. Por isso que nós já tivemos com Brasília. Eu também gostaria que o senhor falasse por 30 segundos, só para a gente equilibrar aqui, porque cada um fala a mesma quantidade de tempo e a mesma quantidade de vezes. É por isso que nós já tivemos várias pessoas que foram, inclusive, já voltaram para suas casas. Aquelas que objetivamente não tiveram nenhuma responsabilidade, já voltaram para suas casas. São algumas dezenas, centenas, né, deputado Marcelo, pessoas que já voltaram, já retornaram. Os que não retornaram e que agora estão sendo passíveis de responderem criminalmente pelo que fizeram, certamente terão o direito de ampla defesa, mas irão responder. Chegamos ao fim do CNN Dois Lados de hoje. Não, não é exatamente assim, mas vamos lá. Conversamos com os deputados federais. Desculpa, Zé. Marcelo Van Rá, tem que ser problemas, do Novo, e também Tadeu Veneri, do PT. E com certeza a gente marca de novo com vocês para falar um pouco mais. Sem desculpas, cada um tem aí o seu ponto de vista e tem todo o espaço aqui para apresentar. Até mais, a gente volta aí para o Live CNN. Obrigado. Um abraço, Jair.